Ai, 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 desvia, desvia, ai, não tem como, não, acertou ele, desvia. Fala galera, você está no Nidigas, aqui quem fala com vocês é o Kev, se é a sua primeira vez aqui no canal, gente, inscreva-se e voltando com Crash Bandicoot Warpage, isso minha gente, como já temos duas pedras, gente, já podemos já voltar nas fases e sair pegando o resto das outras joias, né, mas não vamos fazer isso, só vamos fazer só depois que acabarmos a história, né, acabarmos a história em si, quando eu digo abrimos todas as fases, né, as fases do futuro, as fases do Egito, todas elas, ainda não temos, né, passagem para todas elas, mas quando tivermos aí, vamos começar a fazer todas elas, né, pegar as relíquias, pegar as joias, pegar tudo, e agora, né, com a Cuacu aqui, espero que eu fique até o final, né, mas, né, agora temos a última fase, né, e depois vamos enfrentar o Entrope aqui, o Entrope, gente, velho, eu estava jogando um pouco com ele, velho, não é fácil, velho, ele é muito chato. Beleza, quando vai sofrer a gente, o universo vai sofrer a gente, o resto inteiro, beleza. Cara, eu detesto esse inimigo, velho, eu queria ter a bazuca agora, só para derrotar esse inimigo. Pode me dar a bazuca temporária só para esse inimigo, não, ou Crash? Só, só por esse inimigo. Ah, mas ele não dá, né, tem que derrotar ele na raça. Tem duas maneiras, ou a gente desvia dele, ou simplesmente a gente tem que apagar ele usando o pulo duplo, pulo 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 duplo. Tem que ter três vidas. Ai. É, tem que pular para cima dele e, né. Assim, né, é muito arriscado. Eu não estou travado não, gente. Só estou esperando esses sapos aqui saírem daqui. Sai daqui. Ninguém gosta de vocês. Ainda do lado de nitroglicerina ainda. Ai, 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 desvia, desvia, ai. Não tem como, não acertou ele, desvia. Aí, ó. Na hora de nitroglicerina só ganância, e, ó. Nossa, foi quase, hein. É, fi. Isso aqui não é ganância, é habilidade. Ui, quase. Estou brincando com o perigo. Tá. Ativar isso aqui. Vai ser até os macetes isso aqui. Estava gravando um pouco antes. Vamos tomar a vida aqui. Vem, o Entropel é muito chato, velho. Vocês vão ver quando eu chegar lá, velho. Eu morri para aquele cara vaze várias vezes, velho. Ai. Merda. Toma. Mago Merlin não é legal. Ah, merda. Caraca, eu vou ter que voltar mais fácil para pegar com a curva, hein. Toma. B.O.N.U.S. Bônus. Toma. Esse aqui é o seguinte. Você tem que pular aqui duas vezes. Pegar o ponto de exclamação aqui e voltar. Pega aqui. Sai aqui. Pega a fruta. Volta. Volta. Vem, não era isso, mas consegui. Como eu disse, vivendo perigosamente. Trinta e sete vidas. Perdeu tudo o Entropel. Quer ver? Ou até mesmo aqui Cara, esse pulo duplo Pulo duplo Pulo duplo Cebolinha Esse pulo duplo Ajuda, velho Mas às vezes, filho Atrapalha a besta Porque tem uma hora que ele para no ar, velho Para, para Toma Aí, mais uma vida Tá olhando Você tá de novo Aí, toma 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 Mais uma Toma 83 Mas foi do mesmo jeito Aí, 91 caixa De... Acho que vai ser o único chefe que eu não vou conseguir passar de primeiro Tá, Crash Sem dança Vamos nessa Vamos acabar com o sofrimento logo É, o meu tempo acabou É, vou perder umas 10 vidas aí Tô até vendo Tô até vendo já Agora você está no meu tempo, seu pequeno skunk Dê-me as cristais Tá em cristais, cristais, cristais Vocês não pensam em cristais Vai colecionar selos, vai Um Dois Três Toma Toma Quase que eu morro ali, velho Tá Esse é o mais rápido possível aqui Dois Três Quatro Vai, Androop Vai, vai, vai Não, viu Ele desintegra você Hum Vamos lá. Vamos lá. Ah, dane-se o que ele falou, velho. Olha o tanto. Eu perdi dez vidas, mano. Esse maldito relógio. Você insolent, insinficiados morons. Por derrotar a Entropia, você nos colocou em risco grave. Crash, Coco, você tem que perceber que esta máquina do tempo é muito delicada. Sem o Dr. Entropia, constantemente de cuidado e controle, quem sabe o que ela vai fazer? Caguei. Tá, eles disseram que esta máquina do tempo é simplesmente frágil, que não sei o que. Dane-se, caguei. Conseguimos o super giro agora. Yeah! Assim, vamos poder agora, meio que flutuar agora aqui, ó. Cara. Tem que apertar repetidamente o quadrado. Caraca, o Entropia é muito difícil. Também é o chefe entre os dois chefes, né? Cara, fi. Que saco. Meu Deus. Cara. Tá nível Pac-6 agora, véi. Agora que é o nosso próximo desafiante. É o... Endin. Aqui, ó. Ele aqui, ó. Deixa eu ver se... Calma aí. Deixa eu ver se tá aqui. Não. Aqui, ó. Safira aqui, ó. Ah, tá. Então, a última que a gente vai pegar é a Esmeralda. Pra quem tá se perguntando também onde tá a Topazio, tá aqui, ó. Aqui, ó. Na 7. Mas a gente não vai conseguir pegar agora. Só no pro final mesmo. Só depois que a gente derrotar o Cortex, começar a pegar as Relíquias. Aí a gente vai conseguir pegar ela. Mas fora isso, a gente não vai conseguir agora. Bom. Nosso próximo estágio aqui. É o Egito. Depois é o futuro. Na Idade Moderna. Mas fora isso, gente. Eu preciso... Me acalmar. Porque... Véi. O Endrope, véi. Não tem como, véi. Que chefe difícil. Que chefe difícil. Bom. Pegamos o Super Giro. Pelo menos isso, véi. Já temos o Pulo Duplo. Já temos a Super Barrigada. Já temos o Super Giro. Agora vamos pegar o Último Poder. Não. O Penúltimo Poder, na verdade. Mas então, gente. Tchau. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.